Como não sentir O amor em seu olhar Me inunda em mim Isso é só o começo Sei que eu vou te amar E não há tempo para perder Eu sei você É a luz mais linda que vi brilhar Vejo em você Algo especial que flui em mim Vou seguindo em paz Quem me vê sente vontade De te amar Eu falei E não há tempo para amar longe Vou ver Nada impede E vivemos Amor tão lindo Não há igual Eu nasci pra te amar Vira uma estrela Me transforma em luz Para te iluminar E vivemos Xa-la-la-la-ló Nascemos para amar Liza irá Música Liza irá Música Legenda Adriana Zanotto